Foram dias tranquilos, nós não tivemos ocorrência aqui registrada no ambiente. Para quem veio, teve a oportunidade de festejar com tranquilidade. É importante a gente mencionar justamente isso, a população aqui do nosso município, a cada evento que passa, vem se importando e de fato, vindo para aproveitar o evento. Sim, os eventos, eles devem ser aproveitados com toda a harmonia possível. E os trabalhos da Polícia Militar sempre seguem aqui na nossa cidade, para garantir a segurança da população. Sim, o policiamento aqui é independente do policiamento nosso urbano, e findados hoje aqui à meia-noite.